Bom dia Santa Catarina, bom dia minha grande Florianópolis, estamos de volta mais uma vez aqui na RV Veículos na Avenida Josué de Bernardi para melhor atender você com troco na troca, ótima valorização do seu usado e lembrando, mais de 120 seminovos para você, vem pra cá! Alô Sul do Estado de Santa Catarina, alô Criciúma, alô Meleiro, Sonata 2011, carro de um único dono, completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, teto solar, freios ABS, rodas de liga leve, toda revisão feita na concessionária. Neste sabadaço, 59.900 reais, alô Lauro Meleiro, alô Tubarão, Crossfox 2012, um carro de um único dono, a toda prova, completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, detalhe no pneu, 4 pneus novos, com teto solar, nesse sabadaço, preço, gente, 39.900 reais. Alô Paulo Lopes, alô Garopaba, alô Pinheira, alô Gustavão, Jetta 2011, esse é um Highline, único dono, completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, com teto solar, nesse sabadaço, gente, 53.900. Confira, ligue para o nosso telefone, nossos vendedores estão de plantão, 048-33-463080 ou www.rvveículos.com. Alô, oeste do estado de Santa Catarina, alô Chapecó, alô Concórdia, alô Caçador. Tá aqui, ó, vocês querem um carro econômico, para passeio, para cidade, Fiat 500 2013, um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, sendo automático e com apenas 17.500 km. Vale a pena conferir, um carro de único dono, 048-33-463080 ou www.rvveículos.com. Alô, Lages, alô, bom retiro, um excelente dia para vocês. Fox, Rock in Rio, esse carro, gente, 1.6, um carro 2016, com roda de liga de série, ar-condicionado, direção hidráulica, controle de som no volante, um airbag ABS, com apenas 19.000 km. Ligue para o nosso telefone, neste sabadaço, nós estamos fazendo a 45.900. Alô, Angelina, alô, Alfredo Wagner, bom dia. Temos IX35, um carro de único dono, câmbio automático, completíssima, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, gente. Toda revisão feita na construcionária e carro de único dono. Vale a pena conferir, 048-33-463080 ou www.rvveículos.com. E lembrando, você quer SUV? Você vem na RV Veículos. Temos Ford Edge 2012 Limit, nós temos Ford Edge 2013 Limit, gente, essa com 27.000 km, essa aqui com 22.000 km. Ligue para o nosso telefone, Palio 1.4, um carro 2013, completíssimo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, gente. Lembrando, pegamos, aceitamos o seu carro na troca, pagamos bem no seu carro na troca e nesse sabadaço, vi o programa Quero Carro na TV. Ó, eu vi o programa Carro na TV. Prestação, primeira para quando? Hã? Estou falando, estou ouvindo aqui no meu ponto, no meu ponto. Para setembro de 2016, primeira parcela, o ponto está falando aqui. Primeira parcela para 2016, setembro de 2016. Alô, Trindade! Alô, saco grande! Sandero, 1.6, 2012. Lembrando, pequena entrada, parcelas a partir de 599, 499, você encontra só na RV Veículos. Ah, e a RV Veículos, temos quentão, pipoca, amendoim, só falta fogueira, nós damos jeito. Vamos para lá! Alô, Lagoa da Conceição! Ford K2015, um carro de único dono, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica. E neste sabadaço, promoção, a gente faz o quê? 36,900, 35,900, 34,900. Vem para cá neste sabadaço, até às 5 horas. Temos também, aqui eu não vou falar, alô, ingleses, alô, santinho, né? Vamos elogiar a nossa ilha da magia. Tucson 2013, um carro automático, um ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, gente. O único dono, toda garantia feita na Hyundai e outra, neste sabadaço, até às 17 horas, de novo, no ponto, 51,900. Grand Tour, 1.6, 2013, um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. E lembrando, que neste sabadaço, temos parcelas a partir de 499, e também, gente, primeira parcela para setembro de 2016. Fox 1.0 Blue Motion, completíssimo. Temos Megane 2010, olha, vem para cá, vem para cá, confere o nosso estoque. Vale o advento de 2009. Você quer um carro utilitário para trabalhar? Temos aqui, ó, Montana 1.4, um carro completíssimo, com ar, direção, vidro, trava, alarme. Temos também, você quer um carro para a família? Está aqui, ó, Livinha 2014, um carro completíssimo, com ar, direção, vidro e trava. E câmbio automático, não tem melhor, câmbio automático é aonde? É só na RV-veículos, temos mecânico, temos automático, temos da cor que você quiser. Alô, Campeche! Alô, Ribeirão da Ilha! Línea 2010, um carro de único dono, gente, com apenas 45 mil quilômetros esse carro. Único dono, com ar-condicionado, direção hidráulica, 1.9. Lembrando, gente, pequena entrada, parcelas a partir de 499. Ou, viu o carro, quero carro na TV, vem nesse sabadaço com arraia, pipoca, quentão e a fogueira, nós vamos descobrir depois, né, Gustavão? É isso aí! Ó, nesse sabadaço, gente, 27.900 reais. Fiesta SE 2014, esse é o modelo titânio. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, roda de liga leve e azul a cor do céu. Neste sabadaço, 45.900. Ligue para os nossos vendedores, 048-33-46-3080 ou www.rvveículos.com. Tá aqui, ó. E30, gente. 2012, um carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ABS, Airbag. Pagamos bem no seu na troca, ótima valorização do seu usado. Primeira parcela para setembro de 2016. E a oferta da semana é esta C200. 2010, um carro de único dono, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, teto, solar, freios ABS, bancos em couro, piloto automático. Gente, todas as revisões feitas na concessionária, nesse sabadaço de 64.900, por apenas 59.900. É isso aí, 59.900, você vai embora com essa Mercedes C200 2010. 048-33-46-3080 ou www.rvveículos.com. Fala daí, Gustavão!